Ai, Steve... Quem é agora? Mulher Maravilha! Temícera precisa de ajuda! O que aconteceu? A ilha tá sendo atacada! Por quem? É... por... por uns caras. O quê? Homens não podem entrar em Temícera? É, exato! Por isso a gente tá puta! Os caras chegaram chegando na ilha e um até falou Eu vou esfregar o saco naquele... artefato sagrado que vocês amam! Os óculos de árvore? É! Exatamente! Isso aí! Ah! Isso é sagrado! É o que eu tô falando! A gente tem que ir logo! Espera... então por que não acenderam a pira pra dar o sinal? A gente tentou, mas um dos babacas mijou e apagou o fogo Geral falou, porra, qual foi, cara? Que falta de respeito! Calma... isso ainda tá esquisito Pô, se você não acredita, fala direto com a rainha! Socorro, Diana! Você é a única esperança! Grande era? Eu já estou indo! Valeu, Dick Pay! Melhores quarenta contos que eu já gastei! E que sua festa de quinze anos seja digna dos deuses! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!